Camisas de times e seleções por apenas R$ 129,90 é na Mineiro das Camisas. Preço baixo, qualidade alta. Link no primeiro comentário. Nós finalizamos 18 vezes contra o gol do Cruzeiro. Hoje tivemos várias chances de gol. Eles tiveram suas chances também. Só que nós tomamos dois gols evitáveis. Primeiro a gente poderia ter matado a jogada após a perda da bola. E o segundo alguma bola longa. A gente não estava bem posicionado para aquela bola longa. A gente criou várias chances. Nosso próprio gol foi uma jogada construída. O Paulo atacando profundidade. E eles tiveram boas jogadas para fazer o gol. Mas não essas onde fizeram que a gente podia ter evitado. Então quando você joga contra a melhor equipe da competição. E você acaba tendo algumas falhas aí. Primeiro tempo a gente forçou muito o jogo por dentro. Forçamos muito o jogo por dentro. Erramos muito e demos contra-ataque. A gente voltou no segundo tempo sem fazer isso. Ajustamos melhor. Acho que a gente vinha bem no segundo tempo. A gente sofreu o gol. Sofremos o gol e empatamos logo em seguida. E aí um lance que a gente matou a jogada no campo de ataque. E a gente sofreu aquele segundo gol. Lutamos. Tivemos chance de empatar o jogo. Eles tiveram suas chances também. A gente abriu bastante o time. Terminamos mais ou menos com dois volantes e quatro atacantes. Para tentar empatar o jogo. Infelizmente dessa vez não conseguimos. Mas eu acho que tem coisas positivas no jogo. A gente está de cabeça quente. Lógico. Ninguém pode perder. Então a gente tem que focar no que foi positivo. Corrigir os erros. Como você falou, tem pouco tempo. O jogo já é na próxima segunda. E a situação do Marcelo, eu resolvo com o Marcelo. A gente relava internamente ali. Uma coisa que não tem porque se terminar. Já foi internado. Tinha que se terminar pelas imagens ali. Mas a gente conversa internamente ali. Eu resolvo com ele sem problema. Então a gente tem procurado jogar para ganhar todos os jogos. O Operário não tem sido uma equipe que joga por uma bola. Que joga, fica especulando o jogo. A gente tem procurado. É o que eu falei. Os números do jogo hoje falam por si só. Dezoito finalizações contra o Cruzeiro. Várias chances de gols criadas. Então a gente tem jogado para ganhar os jogos. Lógico, a gente tem como fazer um time seguro defensivamente. Fechar a casinha, como a gente fala. Ficar se defendendo, sofrendo lá e tentando fazer um gol em contra-ataque. Só que a ideia nossa não é essa. As equipes que costumam subir, elas sofrem poucos gols. Mas também as equipes que analisam bastante, que buscam um gol. Porque se você só ficar se defendendo, uma hora você é vazado. Mas eu acredito, e nesse ponto você tem razão. A gente tem que ter uma defesa mais sólida. A gente tem que sofrer menos de um gol por jogo, em média. E fazer mais de um gol por jogo, em média. Porque esse é o caminho do acesso. A gente tem que buscar essa eficiência defensiva. Estamos buscando. Hoje a gente entrou com uma linha de cinco ali. Meio que para espelhar o Cruzeiro. E eu acho que fizemos um bom jogo. A hora que a gente teve que trocar. A gente estava perdendo. A gente optou por voltar para uma linha de quatro defensiva ali. E não conseguimos empatar, infelizmente. Mas, como eu falei. Agora é recolher os carros e levantar a cabeça para o jogo de segunda-feira. Não, não incomodou assim. Como eu falo, a defesa não é só o alemão, o Thales e o Venier, que estão na linha de três zagueiros hoje. O sistema, todo sistema bom é o que vence. O Cruzeiro está jogando com três zagueiros no campeonato inteiro. E é o líder. E é a melhor defesa. E toma poucos gols. Então, não é o sistema. É a execução. Às vezes a execução não é perfeita. As falhas vão ocorrer no jogo. O Cruzeiro tem errado pouco. Por isso, tem conseguido pouca chance ao adversário. Eu acho que esse jogo aí, não vi todos os jogos do Cruzeiro, mas os que ouvidos que a gente analisou. Foi a equipe que mais incomodou, talvez, o Cruzeiro defensivamente. Mesmo eles não tendo três zagueiros de ofício, eles baixaram o Neto Moura, fizeram uma linha de cinco. Eles jogam dessa forma o tempo todo. Que não é um sistema defensivo. Porque tanto nós quanto o Cruzeiro, quando a gente tinha a posse de bola, a gente fazia um três, dois, cinco. Tinha cinco jogadores em cima da última linha. A gente fez a mesma coisa que eles, a espelhamos. E, enfim, a gente vai pensar. O jogo de segunda, apesar de estar próximo, a gente já tem treino de amanhã, apresentação, ver como vão estar. Temos o domingo, temos que analisar o Guarani. A gente viu o empate do Guarani contra o Vila Nova. Eu assisti o jogo. Então, a gente vai ver qual é a melhor formação para enfrentar o Guarani. Hoje foi o primeiro jogo que a gente ajustou a equipe ao adversário. Geralmente, eu mantenho uma formação. Vinha mantendo o modelo. Hoje, a gente ajustou o adversário, que a gente achou necessário. Pelo modelo do Cruzeiro ser um modelo distinto. E que está dando esse sucesso tudo para eles. Eu acho que, volto a falar, não perdemos pela opção, por esse modelo. Perdemos por gols evitáveis que a gente sofreu. Pela qualidade do adversário, enfim, na finalização. E não termos concretizado as nossas chances. Então, eu sempre evitei de trocar o sistema porque você tem que ter tempo para trabalhar. Não é uma receita de bolo. Você fala, vamos fazer isso e tem uma varinha mágica que vai dar certo. No primeiro tempo, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Porque, na verdade, em algum momento, quando você faz uma linha de 5, você vai se tornar um 5-4-1. Ou, na pele de esporte, você tem que fazer um 5-3-2. Que é um modelo que foi muito usado nessa última Euro aí. Um 5-3-2. E a gente optou, por às vezes, quando não tinha bola, fazer um 5-4-1. Em alguns momentos do primeiro tempo, se você lembrar, a gente está com 5-2. E o Silvinho e o Marcelo mais à frente, 2 e 1. Então, a gente estava tomando algumas transições que não tinha necessidade de tomar. Por isso, um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo. Os três ficaram muito expostos ali. Muita bola entrando. Muito passe entrando nas janelas ali que deixavam. E aí, no segundo tempo, a gente corrigiu isso. A gente teve que o Cruzeiro não conseguia mais jogar. A gente teve umas duas roubadas de bola. Criamos chances. A gente sofreu o gol. Tinha duas boas chegadas. Nós achamos que do Neto e do Rafinha, se não me engano. E aí, depois que a gente tomou o gol, a gente manteve ainda um pouquinho. Empatamos. Mantivemos o modelo. E é como você falou. A gente tinha que tentar empatar o jogo. Não adianta a gente ficar ali conservador. E tem que correr risco. Não adianta. Não adianta. Vamos perder de dois a um seguros. A gente tentou ir para o tudo ou nada. E eu acho que tivemos algumas chances ainda de fazer o gol. Infelizmente, não fizemos. Mas eu acho assim. Tem que treinar. Não adianta a gente querer cobrar a execução perfeita hoje com duas sessões de treino. Então, se a gente tiver que voltar a usar esse tema. Ou mantê-lo. Ou ter que voltar a utilizar. A gente tem que ter. Para perder bastante tempo trabalhando. E, às vezes, não tem tanto esse tempo. Sim, assim. Nós tivemos duas derrotas dentro de casa. Mas contra grandes adversários. A gente perdeu para o Grêmio e para o Cruzeiro. Lógico que eu nunca achei normal perder. Não sou um bom perdedor. Sou um péssimo perdedor, aliás. Mas a gente perdeu para duas equipes que são das melhores em termos de estrutura de elenco da competição. E o jogo fora. A força. Quando não temos torcedor presente. A gente sabe que ele está aqui torcendo. Está na televisão acompanhando. A gente sabe que não dá para todos estarem presentes lá, como aqui no Germano. Mas essa força tem que estar dentro de nós. A gente não pode se intimidar por estar jogando fora de casa. A gente tem que ter essa força. É uma coisa que está dentro de cada um. Essa capacidade de vencer. De vencer desafio. De vencer fora de casa. A gente sabe que a gente pode vencer. A gente esteve perto contra o Sampaio. Acho que é o jogo que a gente esteve mais próximo de vencer fora de casa. Empatando o jogo. Estamos bola na tráfita. Temos várias chances de gol. E vamos buscar contra o Guarani. É um equilíbrio. Como vocês falaram. Se a gente tiver que abrir mão, às vezes, da bola. E estar mais organizado. Para, às vezes, transitar um pouquinho. Mudar um pouquinho o modelo. Para estar mais seguro. Para tentar vencer o jogo. A gente precisa pontuar. A gente duas derrotas seguidas. Uma coisa que nunca é muito boa na Série B. Apesar da nossa boa colocação. Estamos em sétimo lugar. Às vezes, engana um pouco. Mas a gente tem que pontuar. Senão, daqui a pouco, o grupo de trás vai chegando na gente.